Eu já pedi, vou pedir de novo, para que você entre no perfil do Instagram do desembargador Ivan Sartori para que nós possamos conversar sobre guardas municipais. Ele diz que não é um estado de defesa, não é um estado de sítio, que todos os decretos hoje municipais e os decretos estaduais são inconstitucionais, mas é necessário que haja uma decisão dessa forma, nesse sentido, pelos juízes e pelos tribunais, mas eu gostaria muito que o desembargador aceitasse conversar com a gente sobre guardas municipais. Ele diz que não é polícia, que não pode fazer isso, quem sabe ele não pode nos orientar. Ele é pré-candidato a prefeito de Santos, por isso que é importante que a gente consiga conversar com ele. Minha opinião, pessoal, é sim que os decretos são inconstitucionais, nós não podemos tolir os direitos das pessoas, os mais básicos, principalmente o direito de ir e vir, mas enquanto os tribunais não dizer isso, nós temos que cumprir a lei. Por isso, conversar com o desembargador é tão importante. Vai lá, peça para ele no direct para que ele possa aceitar conversar comigo no canal Os Marinhos, uma live sobre isso. Tamo junto!